Bom dia, boa tarde, boa noite família Vamos parar aqui porque tamo numa nova filmagem Vamos ver se vocês vão gostar A gente tá gravando tio Vamos ver se vai ficar boa a filmagem aí pra vocês Fazendo um teste Ô cru fica mexendo tanto É isso aí família, sempre se gostar ainda Se gostou da imagem Deixa o seu comentário abaixo Né Sempre não esquece daquele lá aqui favorito De malandro Que tá vindo com nós Na família ali Ô top a filmagem Será titio Acho que sim hein De malandro Então é isso aí família Tamo junto a agradecer o GNS 250 Ter vendido a câmera para nós Para nós pagar Tipo Casas Bahia mesmo Que a situação tá difícil Tô andando sem documento, sem habilitação, sem nada Tô esperando chegar tudo Tamo só no testinho Tempo foi em São Paulo hein família Vamos esquecer do Expo Baixo dia 5 do 7 Sempre me acompanha nas redes sociais aí no rolê de malandro Caramba, titia tomate Pode que agora tem que virar tipo o ombro né Pra pegar né tio O capacete você fraga melhor os cagatórios Mas o esquema de filmagem ficou bacana Lembra muito a Cadela negra né É só dessa época tio Avisando que não está passando né Ai Ai Ui, ui, ui Ai Então família Esclareci alguns fatos aqui Que depois do assalto Muita gente falando mal de mim Pô Malandrão e pai assaltado É nada tio Quem tá no corre, tá no corre Né Taca peça, taca vez Eu mosquei Os caras chegam e levou Essa é a realidade aqui do Do estado de São Paulo Né Do trânsito de São Paulo De viver em São Paulo Faz parte da nossa realidade Né tio E eu sempre falo rolê de malandro Porque o Meus rolês tem que ter disposição mesmo Quem pega a moto duas horas da manhã Na zona leste vai dar um rolê Né tio Só nós mesmo Eu gosto Né O rolê que eu fazia Faz tempo De Nel De De Bros De todas as motos que eu tive Não é porque eu filmo Que eu vou sair na madrugada Só pra filmar Não Esse rolê eu já fazia E hoje eu compartilho com vocês Né Rolê de malandro porque Ó Camarão amarelo Vixe Vai parar do lado Da xijoteira Coitadinho E aí Esse rolê eu sempre fiz Né tio Então Realmente é difícil Fazer um rolê desse aqui Na cidade de São Paulo Né Duas horas da manhã Uma moto Seiscentas cilindradas Mas é a realidade Que vivemos Né Agora estamos tirando A segunda Estamos tirando Os caras mandaram um salve Pra mim ali tio É nós Agora a gente tem que viver com isso Tem que aprender tio Né Sempre não reagir aos assaltos E é nós Quem taca arma Taca a vez mano Ficar quietinho Entregar o que tiver Fazer o que os caras pedirem pra fazer Sem entrar em pânico Porque se entrar em pânico Tio Já era A molecada A molecada tá na pista E não tem ideia tio Os caras vêm buscar o bagulho Fechou então Tem a sua moto Seiscentas cilindradas Vai ocorrer alguma coisa Entregue tudo Tênis Roupa Capacete Sua vida Sua vida não vale nada Mais que isso tio Certo Não está aqui trabalhando Pra comprar de novo Na luta Né Difícil Difícil Segunda via de habilitação Segunda via da habilitação Segunda via do documento Segunda via de tudo tio Cartão de crédito Teve que cancelar Cartão de débito Tudo Calma aí tio tio Tá desesperado do Camaro Sai aqui fincado Nessa porra Será que é pão no Camaro Que ele vai acelerar Olha ele tá aceleradão tio Vamos ver se ele tá aceleradão mesmo Porra nenhuma Porra que o no Camaro Né Porque A gente não paga pau pra bandido Não paga pau pra ninguém Né tio Nós paga pau pra Pessoas trabalhadoras Que nem eu sou trabalhador Vocês também Trabalhador quer comprar um xijotão Né tio Essas pessoas eu pago pau tio Ó Só nada aqui na quebrada hoje Esse playboy fica bravo tio O bagulho perra tio Dá uma voltinha aqui só pra Pra ver se o videozinho vai ficar de maledro Vai ficar legal Certo família Então é isso aí tio Essa é a lei de São Paulo Trabalhar, trabalhar Os caras vêm e devem embora Tá dando a garrafa Os pinguinhos aqui que tá meio garuando Garuando de leve Ai Foda que os caras levou a carteira Levaram o documento do Baja também 180 pau segunda via 60 reais da habilitação se eu não me engano Foro da moto Ó o prejútil Outra GoPro Capacete Mas é nóis Tamo junto Conto com vocês Daquele jeito Aí relatando mais algumas perguntas Pô Eliane Foi a polícia que achou só a motocicleta? Não Não foi a polícia Queria que fosse né Mas infelizmente não foi Pra falar que as minhas tem que dar uma viradinha no No sistema do ombro aqui Dos seios Né Porque a câmera tá nos seios aqui moleque Hi 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 Oi vai Coríntia É que tá boa assim mano Tá muito pra cima Deixa assim agora pra ver Então família Foi a empresa de rastreamento né Do seguro e pá Que achou a moto Se a polícia tivesse achado vai Vai que os caras teriam recuperado meus bagulhos né Faz tudo certo O que importa é que nós tá junto aqui na atividade tio É só uma bem material Que nós conquista E consegue de novo Ixi Maria Começando a garoa Vambora Olha o vídeo de teste É isso aí família Esquece de acessar meu site Aí a LN1001 Site de malandro Me ajudem lá E aí E aí Essa garota atirando hein tio Olha tio Ela tá moscando tio tio E esses pinguinhos d'água aqui Como é que fica Olha o tio do camaro Tônico no camaro Vamos pra casa Vamos almoçar Bom que tem um pessoal que fala Porra você mexe muito a cabeça Então Né Acho que não vai ter mais esse problema Se gostar Não esquece de deixar seu comentário E vem com nós Merra demais O bagulho põe respeito né tio Mas é o cana Não tem jeito Vamos ver se a gente faz um videozinho Lá no local do assalto E tendo explicado A melhor forma possível Pra vocês aí Toma lhe borbonetada Estúdio Carlos meu ovo Estúdio ARN meu querido Presta atenção Titia Aqui o bagulho é monstro Ai Comprar outro capacete agora né De filmagem Comprar um Samarina Dá chavoso mesmo Fazer o que 70 real Capacete Dá na cidade Todo par de capacetinho Os caras levam embora tio Capacetinho barato mesmo tio Foda-se Então próximo episódio Família Amo vocês Espero terem gostado Da filmagem Eu acho que ficou bem bacana Hein Ficou um monstro Caralho Caralho Camisa tão grande Que parece que eu tô de saia O bagulho vai subindo aqui Então é isso aí família Tamo junto Sempre se gostar do vídeo Deixe seu like aí Se gostou aí da filmagem Comente E é essa aí a Barbie Tá aí ó Estralando Como sempre Ela não vai vender não tio Ela vai ficar Só as E800 Que tá à venda Tá bom As E800 Tá à venda Deixa aí um e-mail Um comentário abaixo Quem tiver interessado Papai deu uma baixada No preço aí Fechou? Tá mais barato agora Então é isso aí família Até o próximo episódio